Fala aí galera, aqui quem fala o Voed trazendo pra vocês uma nave do Star Wars, o Dreadnought Classe Executor. Galera, isso aqui foi uma sugestão que apareceu nos comentários, como eu pedi, e muita gente tava querendo ver uma nave do Star Wars. Pediram na verdade os Destroyers, só que os Destroyers eram um pouco menores. E pra fazer essa nave eu precisei ligar dois mods que já vem do próprio jogo pra poder ser possível aí de criar. Porque ela é muito grande galera, não dá pra ter muita noção agora, mas vocês vão ver né, isso daqui ó, ele praticamente faz um negócio ilimitado de espaço pra construir naves gigantescas. E outro mod também que eu precisei ligar foi o de viagem grátis, sem gastar combustível. Por quê? Porque pra viajar com esse negocinho daqui até aqui, que é perto, aqui não tá custando nada, mas ia custar uns mil e pouco de combustível. Ou seja, essa é uma nave que, de acordo com o balanço normal do jogo, não funciona. É tipo comunismo, não funciona, não adianta. Ela é muito grande, não vai conseguir viajar, e o que você faz de dinheiro você provavelmente ia gastar mais comprando combustível. Então não daria pra jogar com ela. Certo galera? Bom, o que que essa nave tem? Ela não tá completa, ela, vocês podem ver que tem bastante espaço vazio no meio, porque faltou dinheiro. Ela custou 4.3 milhões, e como vocês podem ver, eu me livrei aí das minhas outras duas naves. Eu vendi as outras duas naves pra concluir a construção até esse ponto, até ela ficar utilizável. Ela tem muita armadura, tem uns corredores aí pra passar no meio dos blocos de armadura, mas sim, tem muita armadura. Ela não tá pintada ainda, então não tem nada ali. Mas dá pra dar uma visãozinha de como ela é por fora. Certo, galera, uma coisa que eu achei estranho, eu botei a ponte aqui atrás, e de vez em quando ela, sei lá, ela encara que ela tem que viajar de costas. Tudo bem, né, fazer o que? Galera, ela tem um poder de fogo absurdo, vou até mostrar aqui mais ou menos como que foi, né. Tem um canhão de humus na frente, mas isso daqui é praticamente enfeite, porque ela vai ter que virar meio que de lado pra atirar. Ah, assim como aquela nave, esqueci o nome, aquela que é um triângulo também que tem no jogo, parece essa nave na parede, deve ter sido baseada no Star Wars. E ela também tem muita armadura, inclusive. E, bom, como que ela funciona? Três canhões, normalmente três, quatro canhões, assim. Sempre um aqui, aí vai um pra frente, vai um pra frente, e vai indo assim. Coloca algumas coisinhas ali no meio, né, então o negócio desabilita. Turbinas, sempre muito bom. Temos aqui, ó, dois antimísseis com um laserzinho, mais canhões, mais desligadores, inclusive. Eu acho, né, eu botei um antimíssel aqui. Aqui, aquele lá tá desligado, peraí. Sempre tem um errinho pra gente corrigir. Então, vamos fazer aqui. Galera, olha só, tá vendo? Ela dá uma slagadinha, né? Tão, tão gigante, tanta gente que tem pilotando aqui. Ela, às vezes, dá uma slagadinha mesmo. Normal, normal, peraí, liga aí esse negócio. Tão precisando aí de mais energia. Eu botei uns reatores. Eu acho que vai faltar reator na área. Talvez eu tenha que colocar mais, inclusive, né? Colocar muito mais armadura na área. Apesar de que aqui atrás, ela vai ficar meio que de lado. Fazendo que isso aqui ser uma frente. Então, ela vai ficar meio, né? Vai ficar assim, de frente. E aqui atrás, vai ficar os motores. Então, eu acho que o motor não vai levar tiro. Fora que tem um pouquinho aí de escudo. Na verdade, tem escudo na nave inteira, né? Tem escudo e armadura em volta da nave inteira. Tá muito, muito resistente. Vamos levar ela para o test drive? Vamos direto. Fazer uns x1zão. Cadê? X1zão contra esses bichos. Deixa eu ver. Vou assim, vou assim. Então, ela vai ligar. Lógico que tem drive de FTL pela nave toda. E sim, galera. A efetividade dela está no 97%. Então, não é falta de FTL que está deixando os custos altos e proibitivos. Então, usando o mod para poder viajar. Se não, não dá. Essa viagem daqui até aqui ia custar mais de mil combustível. Imagina alguma coisa mais nova, né? Vamos dar um engage. Vai custar zero. Se não, a nave não sai do lugar. É muito, muito grande. Além do balanço do jogo, né? Além do balanço que o jogo permite. E vamos deixar eles sentarem ali nos canhões e tal. Certo. Enquanto isso, vamos lá para cima. Olha só, velho. Tem várias turbinas, né? Várias ali embaixo e tal. Mas assim, né? Você está ligado. Pá, o Twin Cruiser. Quero, quero, quero. Vai virar de lado aí. Perfeito, perfeito. É assim mesmo que tem que fazer. Só que, galera, olha o diferente tamanho de uma nave grande, grande mesmo, para a nossa nave. Porque a nossa nave não é grande, né? Ela é colossal. Ela é completamente gigante. Bateu ali. Ih, rapaz, você vai levar muito tiro. Vai, foca tiro. Bum, enregaçou. Cortou ali toda a parte de trás. Na verdade, tira ali. Boa. Muito, muito rápido. Danos tomados. Nada, né? Praticamente nada. Continua vindo aqui e vem mais perto, que às vezes ele, olha lá, ele fica muito longe. Ele acha que não precisa virar, mas assim. Opa, começou a furar aqui, mas a armadura não está aguentando. Olha lá. Batei ali no escudo também. Olha que safado. Vai, vamos mirar aqui. Vamos mirar. Ele está querendo virar de frente? Não faz isso não, cara. Continua vindo, mas, ó. Tenta perfurar ali. Bom. Bom, vai aqui mesmo. Boa, boa. Ele virou ali, ó. Aquela nave meio que já era. Aqui vamos. Agora ele quer virar do outro lado, né? Porque aqui sofreu um pouco de dano. Deixa ele virar. Ah, não tem problema não. E, ó. Começando a utilizar esse lado aí, que está completamente carregado, né? Vamos ver se ele acerta ali o... O gerador. Gerador! Volta, gerador. Bom, aqui ele está depenando, né? Olha que da hora os lasers. Mano. Que foda. Que foda. Olha lá, as turbinas também. Empurrando ela vagarosamente de lado. Para ver se acompanha o carinha. Vamos chegar um pouco mais perto. Inclusive, aqui... Tem uns reatores aí para atirar, hein? Está querendo vir de frente? Até rola, às vezes. Ah, já quebrou o reator dele. Carga, destrói. Quanto que custou? Ah, ainda saiu no lucro, né? Tá. Vamos fazer mais um ali. E depois, galera, eu vou querer ficar esperto para ver o que falta para a eficiência dela melhorar, né? Nossa, velho. Se botar mais de vezes um, o negócio ficar meio lento, né? Meio, meio lento. Ih, está funcionando? Está. Só está faltando um pouco de coisa. Inclusive, vamos aproveitar. Eu acho que falta gente. Eu estou notando, galera, que tem uma galera parada aqui. Que não é legal. Na verdade, eles estão bugados, será? Realmente, os caras não tinham caminho para sair. Ah, não acredito. Não está no espelhado. Bom, dane-se. Só vai. Faz aí um milhão de... Reportelas. Pelo menos, quanto que eu tenho dinheiro? 367k? Ah, ainda tem uma graninha, né? Tá. Aqui, eu acho que faltam reatores. Falta minha armadura, na verdade. Olha a armadura aqui que quebrou. Hum. Fica a dúvida. Até que tem armadura, mas... Podia ser melhor, por exemplo, aqui. Podia fechar. E botar, sei lá, uma entrada ali, sem problemas. Tem reator ali? Tem. Tem tudo funcionando. Tá. Opa. Crescente Wretch. Olha, olha aí, galera. Crescente Wretch, é, Roth, sei lá. Era uma nave. Que tinha o dobro da minha nave grande, o Juggernaut. E a minha, parece que tem o dobro do tamanho dessa. Fora que ela é mais maçuda também. Então, né? Já viu. Pega. Os mísseis chegando. Vamos ver se ele consegue perfurar ali. Perfura, perfura, perfura. Tá passando vários lasers aí, ó. Boa, boa, boa. Quebra aqui. Boa, quebrou. Quebrou muito bonito. Agora ele vai começar a querer virar virado. É porque já que soou tudo. Boa, boa, boa. Vamos ver se ele consegue acertar ali. Por favor, Deus consegue. Boa. Já arregaçou tudo na frente. Vamos lá. Se eu der uns tiros aqui, eu cerro essa coisa deles, né? Inclusive, ó. Os amarelinhos aí desligando a arma dos caras. Então, vão ter problemas. Vai, quebra aí. Boa, boa, boa. E agora ele vai querer virar, né? Na virada, a gente vai atirar ali. Olha só, os escudos não duram nada. Três segundos, ó. Aqui também. Completamente amaciado. Algum daninho a gente toma, mas... Nada demais, se fala a verdade. Nada demais. Ele tá querendo virar de frente. Estão os dois, né? Os dois sambando aí. Vamos virar, então, o outro lado? Porque de frente não vai rolar, né? De frente ele não é feito pra aguentar. Inclusive, tá pegando ali pelo lado. Tá tomando um dano desnecessário. Vamos lá. Muitos e muitos tiros. Armas continuem atirando aí, ó. Tem que perfurar. Opa! Vai quebrar toda a propulsão dele. Venha! Bem de ladinho. O cara tá querendo fugir. Deixa não. Os canhões de altíssimo calibre conseguem chegar ali, então. De boa. Aí, ó. Tira nos missos. Tira nos missos. E vai perfurando. Inclusive. Só vem. Só vem. Olha só, cara. Quando o tiro não bate na armadura. Olha, olha, olha. Você viu o regaço que ele fez? Ele passa rasgando. A armadura para. Mas, se não pegar na armadura, tá ferrado. Vamos ver se ele consegue acertar ali. Inclusive. Vamos ver se ele consegue ir para lá. Bom, meu filho. Continua atirando aí. É, já tá fora do alcance. Vamos ver. Olha, ó. Vai ter que passar ali. Beleza. Laserzinhos. Fazendo a festa. Boa, 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 boa. Mas, o que que tá atirando o míssel aqui? Olha, tá vindo daqui os mísseis. Será que ele não consegue quebrar, não? Ele tá querendo écafucar ali, na verdade. Bom, o míssel vai quebrar logo logo. Inclusive. Meu míssel chegou ali, ó. Vai dar um estrago. Tá defendendo. Beleza. É, galera. Crescent Rack. Olha que batalha bonita. Tá da meia velocidade. Não precisa ser tão lenta assim. Sobe aí. Inclusive. Fica aí. Sem medo de ser feliz. Olha o cara aqui sem bala. E falta. Falta bala, falta energia. Então a gente precisa, talvez, de mais reator. Mais reator, mais gente nas áreas. E fabricação de bala também está insuficiente. É bom a gente saber. Vou colocar depois uns carinhas aí pra ver se conserto esse problema. Já que tem umas balas aqui, ninguém tá querendo levar, né? Tá muito longe, talvez. Ô, meu filho. Quebra aí. Aproveita. Isso, tá querendo virar o outro lado, né? Que tem... Ah, bateu ali e vai virar tudo. Pronto. Esse lado, esse lado. Esse é o bom lado. Tá com... Nossa senhora. Fez um furo da hora. Só que, galera. Resultado de reatores explodindo. Por isso que é foda botar reator desprotegido. Mas se botar muito pra dentro também, ele não consegue chegar pra fazer a festa, né? Bom, vamos aumentar um pouco a pelo. Só vem, só vem, só vem. Pera aí, meu filho. Mantenha a posição. Tá conseguindo perfurar, hein? Tá conseguindo perfurar. Pau, armadura ali. Quebrou o escudo. Pau, os mísseis chegando ali. Fazendo a festa. Ó, ô, boa, boa, boa. Agora vai cavucar tudo. Regaçou, acabou a palhaçada. Agora ele tem um morto. 260k, mas ainda assim tá no lucro. Deu pra restaurar. Vamos lá, então. Vou já deixar preparado. Então, vamos lá, FTL. Só vai. Tá eficiente pra fazer isso. Considerando o tamanho, né? Ele tá até que bem eficiente pra fazer isso. Ah, meu filho. Tá vindo um cara lá dos Quintos Inferno. Buscar a última bateria. Certo. Só vai. E vamos, então. Vamos indo em direção ao inimigo. Enquanto ele tá indo. Eu vou ver se eu ajeito esse problema aqui, né? Então, tava faltando balas. Tava faltando, talvez, um pouco de armadura. Armadura. Fecha aqui. Aqui. Hum. Tem que deixar aberto, né? Tá. Fecha ali. E também. Armadura, cara. Armadura. Olha como tá meio, né? Travadinho. É o tamanho da nave. Certo. Faz aí esse negócio fechado. Sempre visando a maior resistência possível, né? Fechou. Tá. Acabou. Ali em cima, falta gente pra trabalhar. Falando nisso, faltava um reator aqui atrás, que eu lembro. Fazer um aí. E... E... Não. Fábrica, eu acho que não vai precisar. Deixou ele andando. Certo. Deixa aqui em cima. Tá esperando. Tá, né? Às vezes, pouco. Deixa eu ver. Falta a gente? Falta, né? Vamos colocar umas pessoas aí mais perto. Das áreas. Pra trabalhar. Tá chegando um bichão ali. Ahn... Reatores. Vamos botar um ali, vai. Talvez seja importante pra essas áreas aí. Certo. Tá chegando, tá chegando. Ahn... Faz favor. De virar. Olha o laser, olha o laser. O cara não dura muito, não, na verdade. Vai, meu filho. Vira aí. E regaça. Vira, meu filho. Vira. Vira que a frente é só enfeite. Boa, boa, boa. Olha que massacre, velho. Olha que massacre, velho. Pior que ele conseguiu. Ainda dá uma quebradinha aqui. Eu acho que essa nave conseguia lutar contra duas. Uma de... Se vier um de cada lado. Eu acho que conseguia. Ó, mesmo furando aqui, começa a bater nas armaduras. Olha a freada que dá. Mas tá doendo, hein? Tá doendo bastante. Opa. Liberou. Certo. Quebra ali. Tá, ele tá querendo virar do outro lado. Porque se ela tá variada, é que tem mais poder de fogo. Automaticamente ele já percebe isso. Delivrou. Correio de cá, sucesso. Só vai enquanto eles vão recarregando aí as balas e os mísseis e tudo mais. Que bom, cara. Que bom. Tem que recargar mesmo. Certo. Sentaram ali os carinhas. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Ah, aqui. Que era aqui. Que é um local que poderia ter mais uma fábrica de balas. Vamos, Factory. Ó, tem vários canhões. Então, faz aí. Deixa alguém ligar o negócio. Pra ver se vai funcionar. E deixa eu ver. Também tem, ó, três canhões. Poderia ter mais uma fábrica. Quatro canhões. Poderia ter mais uma fábrica. Poderia ter mais uma fábrica. Certo. Estamos chegando no inimigo. Quem é o inimigo, né? Primeira coisa que a gente tem que descobrir. Cerberus. Cerberus. Fodão, cara. Essa nave aí é fodona. O que vamos. Certo. Só vira. Só vira que ele tá vindo. Só vira. Vira, 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 vira. Vamos, meu filho. O cara tem um bilhão de camadas ali de coisa. Certo. Gostaria de focar tudo aqui. C, fique de lado. Cavocada total. Pegando ali, ó. Os tiradores do bicho. Tá, tá limpando ali. Se der, pega ali. Tenta cavocar o míssil. Ah, esses lasers dele estão tão foda, hein? Bem foda. Caramba, velho. Caramba, quase partiu em dois. Pera aí, pera aí. Caramba, velho. Vai partir em dois minha nave. O reparo disso vai ser absurdo. Vira aí, vira aí, vira aí. E, ó, tá pegando fogo lá. Mano do céu. Não parte. Audito Cerberos. Muito poder de fogo concentrado. Olha lá, as balas... O balão tá chegando. Por favor, perfura ali. E quebra o gerador. Ó, quebrou ali na frente. O gerador que é bom ainda nada. Ó, tá vindo aí, ó. Perfurou. O escudo, beleza. Aí, as balas estão entrando. Mas aqui também, ó. Tá tomando. Não tá saindo de graça. Quebrou, boa. Agora quebra o outro lado. Mais um gerador explodido. Também tá quase partindo aqui em dois. A nave deles. E ali eles estão, que estão querendo partir. Ó lá, virou, virou, virou. Beleza, beleza. Agora é o ponto dele, né? Eles estão querendo... Usar esse lado aí, ó. Partiu. Só tem turbina praticamente, né? Tá cheio de turbina e tá mais leve. Então, realmente, é a arma dos caras. Vamos ver aqui? Chega mais perto? Vai, meus filhos. Quebra aí. Ah, acelerou demais. Como é que tá aqui? Caramba, tá por um... Tipo, tá por um fio ali. Não solta. Não solta. Eu acho, galera, que a Cerberus talvez seja o poder de fogo mais assustador que tem. Não sei. Não sei. Pode ser que seja. Ó lá, liberou o lado que eu preciso atirar. É aqui mesmo, meu filho. É aqui mesmo. A gente precisa acertar. Mas o inimigo não tá afim de deixar. O inimigo tá querendo... Ó, vai ficar de longe. E a gente tá meio que sem turbina, né? Pra pegar de lado. Ó lá, tá virando de novo. Tá virando de novo. Ah, saiu. Fura. Fura. Olha as armaduras segurando. Ah, safado. Virou, né? Beleza. Então a gente vai acertar ali atrás, ó. Ó, cavocada chegando. Agora vai. Esse lado quebra. Beleza. E agora falta o outro lado. Inclusive, se eu falar... Pra ele ficar bem encostado, será que ele vai? Porque o cara tava 512, né? Nesse ponto aqui não... Não tem muito mais o que ele fazer. Só segurar pra menos acertar ali. Ó, 400 e pouco. Será que vai dar dinheiro pra se pagar? É, praticamente o que eu ganhei foi o que eu perdi nessa... Essa batalha aí foi mais pesada. Ele deu um certo acerto crítico lá aqui. Me ferrou legal. Mas, galera... Tô curtindo. É uma nave bem grande. Bem da hora. Bem poderosa. E bem cara. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.